Bom, deixa eu me apresentar então aqui formalmente para vocês, para quem ainda não me conhece. Eu sou o Samuel, essa é a minha formação, eu tenho um MBA na área de gestão de negócios e administração, tenho uma pós-graduação em sistemas ERP, eu sou Head de Produtos aqui na Milênio, estou aqui há 13 anos acompanhando toda a evolução do ERP. Sou professor universitário, Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada aqui em São Paulo e no SENAC. Sou articulista, então você vai encontrar aí uma série de artigos meus sobre TI e e-commerce em vários portais, tenho alguns aí listados. Tenho a honra aí de palestrar numa série de eventos sobre e-commerce e sobre TI também. Esse ano eu recebi com muita satisfação o Prêmio E-commerce Brasil de Inovação, categoria Operações e eu acho que a grande definição é que eu sou especialista em sistemas de gestão, sistemas ERP e e-commerce. Estou acumulando aí um pouco mais de 16 anos, vou fazer 17 anos agora de experiência nessas duas áreas. Eu queria combinar com vocês, à medida que vocês tiverem dúvidas aí, vocês se puderem segurar essas dúvidas, eu queria deixar um tempinho no final para a gente tratar as dúvidas que vocês tiverem, de forma que eu possa discorrer no conteúdo aí, da forma a gente tem aí aproximadamente 50 minutos aí pela frente de conteúdo, e eu queria poder dar o máximo de informação e o que vocês tiverem de dúvidas, se puderem segurar e no final me perguntar, fica mais fácil, a gente faz um tempinho para isso. Ok? Legal. Eu trabalho com o E-Millenium, o E-Millenium ERP para e-commerce, tem alguns dados aí, né, hoje a gente é uma empresa de 22 anos, a gente tem um pouco mais de 1650 clientes, a gente atende lojas físicas, são um pouco mais de 5 mil PDVs, e ativos dentro do nosso sistema a gente tem um pouco mais de 31 mil usuários, que todos os dias acessam o nosso ERP para fazer alguma coisa, alguns deles para fazer definição de preço também, entender um pouco de custos, ok? Nós passamos agora em setembro de 300 lojas virtuais que a gente está acompanhando diariamente, tem alguns cases aí para vocês. Eu defini uma agenda, pessoal, com base nas expectativas aí que eu percebi que o pessoal tinha, obviamente como a gente tem um tempo curto, eu não vou conseguir entrar em alguns detalhes, em algumas particularidades, por isso as perguntas, tá? No final eu vou deixar lá o meu e-mail, o meu LinkedIn e o meu WhatsApp, tá? Então no final você tem essas informações, se restar alguma coisa que você não queira perguntar aqui, mas você queira falar depois comigo, você vai ter todos os meus dados para a gente poder conversar e de repente poder te ajudar em mais alguma coisa. Tá certo? Então a nossa agenda, eu vou falar dos conceitos básicos de formação de preço, dos custos e da formação de preço, vou falar como é que se faz formação de preço, vou dar um passo a passo mesmo, de forma bem intuitiva, prática, para vocês fazerem, e depois eu vou fazer um paralelo entre a formação de preço com as particularidades do e-commerce, tá certo? E aí na conclusão eu vou falar um pouquinho de mercado, de demanda, de concorrência e dar algumas dicas aí para vocês, tá bom? Então para a gente começar, a primeira coisa aqui que eu entendi como importante, né, para a gente poder abrir esse papo, foi uma frase do Benjamin Franklin, tá? É uma frase bem legal mesmo, assim, que eu particularmente, é... Toda vez que penso em formação de preço e penso em custos, eu penso nessa frase, né, haja vista que ela define muito bem alguns cuidados que a gente tem que ter, né, então a frase diz, tem cuidado com os custos pequenos, né, uma pequena fenda afunda, grandes embarcações, grandes barcos, então precisa ter uma série de cuidados, se você não está olhando isso com atenção, eu conheço muitos e-commerces que, que... À medida que a gente vai conhecendo o pessoal, a gente descobre que estavam um pouco, não estavam tão preocupados com os custos, estavam muito preocupados com AdWords, estavam muito preocupados com Analytics, estavam muito preocupados com Google, com Facebook, e estavam esquecendo de olhar para dentro do negócio, e isso pode ser danoso, Então, a ideia é a gente partir desse princípio, para a gente olhar alguns detalhes da operação, ok? E aí, já para a gente definir essa coisa, né, de formação de preço, eu trouxe uma definição bem curtinha, mas que eu acho que retrata muito bem o que é formar preços, tá? Formar preços é a maneira de você criar um preço de venda que cubra todos os seus custos, essa é uma premissa básica, ele precisa cobrir os seus custos, ok? E a segunda coisa, ele precisa proporcionar lucro, ele tem que trazer retorno para o teu negócio, tá? Então, vocês vão perceber ao longo do papo, quando eu, principalmente quando eu entrar nos detalhes da formação de preço, que eu vou enfatizar, principalmente, você manter as suas margens, ou seja, você preservar o seu lucro, e mesmo assim, cobrir os seus custos, ok? Então, assim, é importante isso, porque não tem mágica, gente. Se você conhecer todos os seus custos, se você entender tudo o que está acontecendo, à medida que você entende essas coisas, você vai conseguir definir muito bem o teu preço de venda, e a hora que você fizer isso, pode ser que você se depare com alguns dilemas, lá no final a gente vai falar disso, tá? Por que essa definição, né? Porque, infelizmente, um dos erros comuns que eu percebo, é que existem empresas que simplificam demais, tá? A formação de preço. Então, nesse exemplo aqui, que eu estou mostrando para vocês, para que você tenha aí uma ideia, né? Eu usei o exemplo aqui de uma calça jeans, onde o custo de aquisição, ou de produção dessa calça jeans, é R$137,50. E aí, na hora de fazer o preço de venda, alguém da empresa definiu um índice que é 2,5. E aí, a matemática foi a seguinte, eu vou pegar R$137,50, vou multiplicar esse valor por 2,5, e vou chegar no meu preço final de venda. Quando eu faço isso, o pessoal está se queixando aqui um pouco do som, eu estou aumentando aqui um pouquinho, tá gente? Vou falar um pouquinho mais alto também, para que todo mundo possa ouvir bem. Então, a ideia toda dessa pessoa foi, pego R$137,50, multiplico por 2,5, chego a um preço de venda de R$343,75. Esse valor pode ser que a primeira impressão seja de que esse é um bom preço de venda, tá? Mas eu vou usar esse exemplo ao longo do caminho aqui, para mostrar para vocês qual foi o equívoco que essa pessoa cometeu, tá bom? Ao simplificar. Então, cuidado, não pode simplificar muito o que, na hora de fazer preço. Legal. Outra premissa básica que a gente precisa considerar é que formação de preço tem pelo menos dois ambientes que você precisa perceber, tá? Você precisa olhar o teu ambiente interno, custo das mercadorias, os teus custos operacionais, objetivo de lucro, tem que ver o giro dos estoques e você tem que ter estratégias gerais de negócio bem definidas. Do lado externo, ou seja, aquilo que está do lado de fora da tua empresa, são coisas que talvez você não consiga conduzir muito bem, mas você precisa ter a percepção disso. Você tem um consumidor que pode estar em um determinado segmento-alvo ou atrás de uma demanda-alvo. E essa demanda-alvo talvez seja o teu produto ou seja o teu preço. É importante que você tenha isso muito claro. Aí você tem concorrentes, estrutura de mercado, você tem legislação, a gente está com uma mudança aí de legislação. Por exemplo, quem tem substituição tributária a partir de janeiro já vai sofrer algum impacto por conta da substituição, não só operacional, mas custo direto nos seus produtos. E a gente tem aí também o pessoal que a Febraban definiu que agora todos os boletos precisam ser pagos. Então você tem também uma mudança aí que independe de você, uma mudança que vem de mercado. E por fim, estágio do produto. Se o produto está nascendo, ele tem um preço. Se ele está morrendo, ele tem um outro preço. É importante considerar todas essas questões na hora de definir o teu preço. Para a gente entrar na questão de como é que a gente entende preço, a gente tem duas coisas importantes. Uma é custo. Então o que é o custo? É a compra do produto que eu vou revender. É a matéria-prima do produto que você vai fabricar. É maquinário, salário, encargo de pessoal de produção. Ou seja, tem uma série de características por trás de custo. Mas a definição é essa. Sempre que você está adquirindo o produto, tudo que está relacionado diretamente ao produto é custo. Por outro lado, você tem as despesas. E aí as despesas, por exemplo, você manter material de escritório, você manter pessoal administrativo, marketing. Todas essas coisas, quando você faz marketing, o produto só fala de despesa. Você não pode descarregar diretamente no produto essa despesa. Ok? Então é importante aí você diferenciar essas duas coisas para você ter a base. Ok? Vamos seguir aqui. Tinha uma pergunta ali a respeito dos slides. No final, eu vou... Bruno que está perguntando. Eu vou mandar, Bruno, no final, o meu e-mail para você. Você anota, por favor, e me pede por e-mail e aí eu mando por e-mail para você. Acho que fica mais fácil. O pessoal do E-Commerce Brasil também disponibiliza esse material daqui a alguns dias no YouTube para você rever. Tá bom? Então, vamos lá. Segundo item da nossa agenda aqui, vamos falar da formação do preço de venda. Tá? É importante aí a gente entender. Qual que é a base da formação? Quais são os pilares da formação? Você tem três coisas principais para formar. A primeira são os custos, ou seja, aquilo que você paga aos seus fornecedores, diretamente numa compra, por exemplo, de um produto que você vai revender. Você tem as despesas e você tem o lucro. É a junção dessas três coisas basicamente que vão te dar a informação para você poder formar o teu preço de venda. Ok? Então, vamos entender um pouquinho disso. O primeiro item que eu te falei são custos, despesas e lucro. O primeiro é custos. O custo está dividido em diretos e indiretos. Então, o que são custos diretos? A matéria-prima, a própria compra do produto. Os indiretos, se você pensar no aluguel da empresa, da fábrica, gerência, planejamento, movimentação, esses são custos indiretos. Além disso, você tem despesas administrativas e despesas de estrutura. E eu estou citando essas coisas nessa minúcia porque depois eu vou fazer uma planilha com vocês aqui e vocês vão perceber nessa planilha que eu separo essas coisas de uma forma que fique muito claro onde cada uma dessas coisas influencia no preço de venda. Então, se você está pensando em despesas administrativas, você está pensando na operação, no marketing, tecnologia, desenvolvimento, P&D, que é pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, você está pensando em despesas administrativas. E você tem as questões com estrutura. Então, quando você pensa lá no teu data center, onde você vai hospedar a tua loja, enfim, você tem questões que são estruturais. Essas despesas podem ser divididas desse jeito. Quanto melhor a divisão que você fizer, melhor para depois você entender onde você está gastando o seu dinheiro. Ok? Os custos fixos, só desdobrando um pouquinho, eles são custos que independem de você vender ou produzir o produto. Então, você tem lá limpeza, conservação, salários. Se vender, tem esses custos. Se não vender, você tem esses custos. É o mínimo necessário para você manter as portas do teu e-commerce aberto e funcionando. Quando você pensa em custos variáveis, aí você está falando de comissões, você está falando de embalagem, de impostos. Ou seja, eu só tenho impostos à medida que eu vendo. A minha plataforma lá, a plataforma que você escolheu, ela é uma plataforma que você definiu que você vai pagar percentual sobre a venda. Portanto, ela entraria aqui. Se não tem venda, você não paga, você deve ter um mínimo, mas você não vai ter que pagar valores expressivos. Se tem venda, está aqui. Então, por isso, a diferença dos custos variáveis em relação aos custos fixos. depois disso, existem uma série de outros custos que eu não vou entrar no detalhe deles. Eu só queria realmente mostrar isso para vocês que existem outros custos. Existe até um custo que é o último que eu estou mostrando que são os custos ocultos. Quando você começa a fazer uma planilha de custos da sua empresa, você acaba percebendo que tem alguns custos lá dentro que você nem sabia. Então, precisa entender todos esses custos para poder ter o máximo de informação para fazer a planilha. Ok? Vamos lá. Rateios. O rateio, então, você vai pegar algumas coisas que são comuns à produção e à área administrativa e você vai ratear isso. Então, por exemplo, água e luz. Isso é comum dentro da sua empresa. Você não pode descarregar 100% disso no seu produto, mas a ideia é que você possa fazer rateios, possa fazer uma distribuição dessa informação. Eu contei tudo isso para vocês, essas definições, para poder chegar aqui no processo básico da formação do preço de venda. Está certo? Então, qual que é a ideia? Os custos todos estarão reunidos. A partir de todos esses custos, seja de aquisição, seja de matéria-prima, de mão de obra, tudo o que você está fazendo, você vai entender quais desses custos são diretos ou indiretos. Aqueles que forem diretos, você vai descarregar direto no produto. Eu chamei aqui de produção 1, 2, 3. Entenda que se você está comprando, esse é o resultado da tua compra. Já os indiretos, você precisa ratear esses custos. Ou seja, eu não preciso dizer, se eu sei que no produto 1 vai tecido, então no produto 1 eu vou pôr tecido. Se no tecido 2 vai um outro tipo de insumo, eu vou colocar um outro tipo de insumo. Os rateios, eu vou dividir pelos 2, pelos 3, pelos 10 produtos que eu tenho. Daqui a pouco, isso vai ficar mais claro quando eu fizer o exercício com vocês. Quando eu termino todas as minhas ordens de produção ou aquisição dos produtos, isso vira estoque. Eu pego o estoque, vou lá e coloco nele o meu lucro e a partir disso eu chego no preço de venda. Esse é o processo natural que acontece aí em relação à formação do preço de venda. Ok? Vamos então entender que para você que não tem um sistema de gestão, um sistema RP, que possa ajudar você a fazer, porque normalmente o sistema de gestão já tem isso meio que pronto, você precisa só parametrizar. Existe um jeito de você fazer isso na mão. Então, eu estou dando aqui alguns processos para você montar uma planilha de custos. Então, o que você vai envolver nessa planilha de custos? Vai envolver todos os materiais, a mão de obra, os impostos, as comissões. entenda comissões, quando você está pagando o percentual do gateway de pagamento, eu estou chamando isso de comissão. Quando você está pagando o percentual da venda para a plataforma, eu estou chamando isso de comissão. Está pagando o percentual para o marketplace, eu estou chamando isso de comissão. Despesas ou custos financeiros, custos com frete, custos comerciais, ou seja, para eu poder comercializar o meu produto, eu tenho custos, custos administrativos, e aí você tem variáveis fixas, e alguns até específicos. Vou começar um exercício agora com vocês mostrando aquela mesma calça que custa R$137,00 através de uma planilha de custos, onde a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou atribuir os custos fixos para a gente poder ratear para aquela calça jeans. Então, quais são os meus custos aqui nessa empresa que eu hipoteticamente estou colocando aqui? Eu tenho água um valor de R$100,00, um valor de R$100,00 de luz, eu tenho um aluguel no valor de R$10.000,00, eu tenho uma folha de pagamento pessoal de R$50.000,00, e eu tenho um telefone aqui de R$300,00. Esses são os meus custos fixos mensais. Quando eu somo tudo isso, isso me dá um valor de R$60.500,00. Quantas pessoas eu tenho lá produzindo o produto? Eu tenho 25 pessoas, quantas horas essas pessoas produzem por dia? 8 horas diárias, e eu coloquei aqui que elas trabalham em média 20 dias por mês. Isso me dá um total de 4.000 horas de produção disponível. Então, as 25 pessoas trabalham 4.000 horas, e é a partir daí que eu vou começar a ratear. Eu fiz esse rateio baseado em horas, porque eu estou falando de um produto que eu estou produzindo. Se você está comprando um produto para revender, você vai fazer o valor total dos seus custos fixos, você vai ratear isso pela quantidade de produtos que você compra, ou pela quantidade de produtos que você vende, ou pela quantidade de produtos que você movimenta. Tá bom? E aí, eu vou começar a definições agora a respeito do meu produto. Como eu tinha dito anteriormente, a calça jeans lá, ela custava R$137,50. Ok? Esse valor de R$137,50, o que compõe isso? Tá? Então, tá aqui pra gente. Eu tenho R$36,00 que estão sendo gastos em jeans. Eu tenho R$10,00 que está sendo gasto em zíper. Eu tenho as etiquetas que vão nesse produto. Então, aquela etiqueta externa, etiqueta interna, etiqueta, a tag, ou seja, todas as etiquetas somam R$7,50. A embalagem vai custar R$2,00. O strass, R$50,00. A lavagem, R$20,00. E o bordado, R$12,00. Ok? Então, se você somar todos esses valores aqui, você vai chegar em R$137,00. R$10,50. Quanto tempo demora pra fazer uma calça? Tá? Então, o pessoal foi lá, fez a cronoanálise, analisou que demora quatro horas pra fazer uma única calça. Então, agora eu já sei os meus custos fixos, tá certo? Quanto custa pra manter a empresa funcionando? R$60,00. R$500,00. Eu sei quanto custa pra fazer esta calça jeans. Ok? Uma vez que eu sei essas informações, gente, o que eu vou fazer? Eu vou começar algumas análises. Então, a primeira análise é quanto eu quero produzir dessa calça jeans. Tá? Então, eu cheguei aqui num volume de mil calças jeans. Tá? Como eu sei que a calça demora quatro horas e eu sei que a minha capacidade produtiva era de quatro mil horas, ou seja, aquelas 25 pessoas que eu tenho na minha folha de pagamento, elas vão trabalhar quatro mil horas por mês, eu decidi, então, nesse mês fazer só essa calça jeans. Ok? Então, até pra ficar fácil o exercício pra vocês, pra não ter que misturar um monte de itens com tempos diferentes. Então, eu tinha quatro mil horas, decidi fazer mil calças, cada calça demora quatro horas, portanto, eu vou usar as quatro mil horas. Se cada calça custava R$137,50, portanto, eu tenho agora R$137,500, é o meu custo de fabricação, é isso que eu vou gastar pra fazer as mil calças. Beleza? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho a minha despesa fixa, eu sei quanto custa e quanto tempo leva pra fazer uma calça, e eu tomei a decisão de fazer mil calças. Ok? Agora, vamos analisar isso de forma um pouquinho mais conjunta, pra vocês entenderem onde é que a gente vai chegar com esses números. Quando eu peguei lá os custos fixos, R$60,500, o custo pra produzir as mil calças, R$137,500. Somei tudo isso, eu cheguei em R$198,000. Ok? Portanto, aquele custo de R$137,50, que era o custo que eu imaginava ter com o meu produto, de verdade, não era o custo total. Tá certo? O custo total agora passou a ser R$198,00. Quando eu distribuí os custos fixos, descarreguei os custos fixos num rateio nessas mil peças. Ok? César, eu vou te pedir só um pouquinho de paciência, eu não sei, provavelmente você é uma revenda, o exercício pra quem é revenda é simples, tá bom? Em vez de custo de produção, César, você vai usar lá custo de aquisição, tá bom? Faz um depara disso que vai ficar fácil pra você entender, tá? Então, assim, onde tiver escrito produção, você leia, eu fiz produção porque é mais complexo, tá bom? É só pra você entender que é mais complexo. Mas onde tá escrito produção, ou seja, você compra o teu jeans por R$137,50, tá? É o mesmo valor que alguém fez o custo dele lá na produção. Então, chegamos agora ao total unitário de R$198,00, ou seja, custos fixos da tua empresa mais os custos de produção, nós chegamos nesse valor. Agora, eu já sei os custos totais, ou seja, pra eu, pra revender, César, a gente vai contar daqui pra frente. Até agora, eu não tô fazendo o preço de venda, eu tô fazendo custo total, tá? O que é custo total? É o custo que você tem de compra mais o teu custo fixo, tá bom? Você soma essas duas coisas, você vai chegar no teu custo total. Uma coisa é custo total, outra coisa é preço de venda, tá? A gente vai chegar nisso, daqui a pouco você vai entender um pouco melhor. Tá ansioso, César? Pera aí. Vamos lá que a gente vai chegar. Beleza. Além disso, eu coloquei aqui, ó, comissão sobre as vendas na ordem de 10%, tá certo? E eu somei os impostos, tá, da minha empresa, essa é a minha empresa, é a empresa que eu tô simulando, depois eu vou mostrar como eu cheguei em 26% de impostos, pode ser que pra sua empresa seja mais ou menos, vai depender da modalidade de cada empresa, mas pra essa empresa, o percentual total de impostos é de 26%, e aí, é que a gente começa a entender como é que as coisas funcionaram, ok? Então, meu custo unitário, 198 reais, o meu custo de comissão e impostos, 162 reais, ok? O meu lucro, ele vai dar nesse produto, na grandeza de 90 reais, se eu tô vendendo mil produtos, o meu lucro total vai ser de 90 mil reais, ok? Eu vou desdobrar esses números agora, pra vocês entenderem como é que eu cheguei nessa conta, e por que que o preço de venda, que o César tava questionando, ele chegou a 450 reais. Pra quem lembrar do exercício lá no começo, essa mesma calça jeans, que era 137 reais e 50, ela foi multiplicada por quem fez a conta, da seguinte forma, 137 reais e 50, multiplicado por 2,5, 2,5, que era um índice que alguém achou, a calça seria vendida por 343,75. Esse foi o preço que eu mostrei lá nos primeiros slides, ok? Aqui, nesse exercício, a gente já chegou num preço de 450. A distância entre 450 reais e os 343,75 é um prejuízo de 106 reais e 25 centavos, ok? Se você tá perdendo 106 reais e 25, e aqui tá escrito que o teu lucro era 90, significa que você não teve nada de lucro e ainda teve que colocar dinheiro do bolso pra vender a 343,75. Olha, olha o absurdo que algumas pessoas fazem na hora de precificar quando pega o valor da compra ou o valor total da produção e simplesmente multiplica esse valor por um índice, tá? Então, eu vou desmembrar agora todo esse exercício pra vocês entenderem no passo a passo. Vai ficar bem mais fácil de você entender. Então, ó, primeira linha aqui, ó, custo de produzir ou adquirir o produto, tá? 137,50 reais. Rateio dos custos fixos pra esse produto. Meu custo fixo era 60 mil reais, 60.500, eu dividi por mil produtos, portanto, cheguei em 60 reais e 50 centavos. Custo total da produção ou aquisição, 198 reais. Ok. Aí, depois disso, eu fui lá e apliquei a comissão e os impostos, tá? Agora, se você fizer a conta de 10% de comissão sobre 198 reais, você não vai chegar a 45 reais nunca. É o que muitas empresas fazem. E aí existe um erro. Por que um erro? Quando é que eu pago a comissão lá pro meu cartão, pro boleto, pra plataforma? Eu pago sobre o valor da venda. Eu não pago sobre o valor do custo. Quando você pôr o produto pra vender na tua loja, você não vai colocar ele a 198, você vai colocar ele a 450. 10% de 450 é 45 reais. Então, entenda, a primeira coisa logo de cara é que a comissão ou as comissões que você paga, os percentuais que você paga sobre a venda, eles precisam ser calculados sobre o valor de venda e não sobre o valor de custo. Se você fizer a mesma conta, 26% de 450 reais, você vai chegar em 117 reais. Pra fechar a conta aqui, eu peguei o 198, total do custo de aquisição ou produção, somei com o total de comissões mais impostos que é 162 e eu cheguei em 360 reais. Tá certo? Quando eu cheguei em 360 reais, eu fui lá e apliquei o lucro. Bom, o lucro, de onde é que você quer obter o seu lucro? Se você quiser preservar as margens, você vai calcular 20% sobre o valor de venda, 450. Se você calcular sobre o valor de custos, esses 20% aqui, eles seriam 72 reais, ou seja, você calcularia 360 reais, total, custo total, envolvendo aquisição mais comissões e impostos sobre 20% e aqui daria 72. Você perdeu um pedacinho da sua margem se você fez isso. Tá certo? Pra preservar a margem, calcula os 20% sobre o valor de venda. Você vai chegar lá nos 450 reais vezes 20% você chegou em 90 reais. Então, duas coisas importantes aqui a hora que eu desmembrei os custos pra vocês entenderem. Primeiro, tudo que for diretamente ligado à venda, você vai calcular não sobre o custo, mas você vai calcular sobre o preço de venda. Tá? Então, tudo que você paga, os impostos, o marketplace, a plataforma, o gateway, se o teu boleto for um percentual, tudo isso você vai calcular sobre o preço de venda e inclusive o teu lucro. Se você fizer isso, você preserva a tua margem. Então, raciocínio rápido. O produto que a pessoa achou que comprou por 137,50 e ia vender por 343, ela tem que vender por 450, se ela vender por 343, ela perdeu 106 reais. 106 é maior do que os 90 do lucro, perdeu o lucro, tá? E é maior do que um pedaço do que ele está fazendo aqui. Veja que o custo total é 360, se ele estava vendendo por 343, ele está pondo dinheiro, tá? Para vender o produto porque ele não dividiu, não rateou o custo fixo direito ou porque ele não calculou impostos e comissões do jeito certo ou porque ele não calculou o lucro do jeito certo. Essa é a forma que a gente faz isso. Ok? Explicando aí em detalhes, então, produzir ou adquirir é o total de materiais envolvidos, o rateio é os 60.500 dividido pelos mil itens, os 10% é aplicado sobre o valor de vendas, 26%, como é que eu cheguei nos 26%? Essa operação que eu calculei aqui é uma operação que vem de moda, que tem 12% de ICM, 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS, contribuição social de 1,50 e IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica de 3,25. Se você somar tudo isso aqui, você vai chegar nesse valor. O Luiz está perguntando aqui se nos 450 eu somei os 20. Eu vou te dar a fórmula de cálculo em seguida, Luiz, e aí você vai entender porque tem uma fórmula para você fazer esse cálculo direito e aí você vai entender como é que eu cheguei de trás para frente. O Flávio está perguntando se isso é uma empresa no lucro presumido, essa é uma empresa no lucro presumido ou no lucro real. Na verdade, aqui está representada no lucro real essa empresa, então tem tudo isso. Uma coisa que eu não estou fazendo nesse exercício, mas que poderia ser feito, toda vez que eu compro o produto ou que eu compro matéria-prima, eu posso me aproveitar dos créditos de IPI, CMS, Pisco, Fins. Eu não estou me aproveitando de nenhum crédito, ok? Então, nesse exercício eu fiz a conta macro. Se eu fosse me aproveitar, provavelmente esse valor de 26% não seria 26, ok? E aí, isso é uma avaliação dos impostos que cada empresa tem que fazer. Se você está no simples, você vai fazer a tua... Se você é MEI, você vai fazer para o MEI. Se você está no lucro presumido, você vai entender com a tua contabilidade, com o teu fiscal, quais são os tributos que você tem e quais você pode aproveitar ou não e aí você vai chegar no percentual certo. O importante, gente, é que vocês entendam, eu não estou dando uma fórmula mágica, eu estou ensinando vocês a fazerem uma planilha de custos, ok? Então, assim, a partir do momento que você aprenda isso, quanto é o custo fixo? É o da sua empresa, não é o da minha que eu estou simulando aqui, quanto é o teu percentual de comissões que você está pagando para o mercado? O 10% é o meu, pode ser que no seu seja 12, seja 14, seja 20, tudo isso precisa ser entendido para a gente colocar as coisas nos lugares certos e aí, a partir disso, fazer a conta, se você tem um sistema ERP, eu fiz essa mesma simulação, infelizmente, os números aqui são bem pequenininhos, você não vai conseguir ver muito bem, mas se você fizer a mesma simulação num sistema, se você fizer a mesma simulação num sistema ERP, quais são as vantagens? No momento em que você colocar aqui a calça jeans, ele já vai pegar tudo que vai na calça jeans, já vai fazer a soma, já vai mostrar o custo de matéria-prima, ele vai pegar a sua despesa fixa que você está alimentando lá no sistema e vai calcular isso, vai fazer o rateio automaticamente, vai te dar o custo total e depois vai aplicar aqui a comissão, o imposto, o lucro, ele vai calcular todas essas coisas. A Simone está perguntando se para o simples é diferente, a conta não é diferente, o raciocínio é o mesmo, o percentual é que você precisa avaliar, dependendo do que você vende, esse percentual pode ser menor do que 26 no simples, ok? Bacana, gente, se fosse um sistema de gestão. Aí, o Flávio estava preocupado de como é que eu fiz para embutir os 20% de lucro antes de saber que custa 450. Então, Flávio, a conta, a fórmula é essa aqui, como é que funciona essa fórmula? O teu markup, para a gente chegar nesse número aqui, 3,27 alguma coisa, aqui é redondou para 28, aqui eu acabei colocando 27 mesmo, que é o valor mais correto, você vai fazer a seguinte conta, a fórmula é essa primeira que está em volta do quadradinho azul, markup é igual a 100, dividido por 100 menos, percentual do custo fixo, qual que era o percentual do teu custo fixo? Eu fiz lá em valores brutos da minha empresa, eu não fiz em percentual, você poderia transformar aquele valor em percentual, eu estou transformando aqui embaixo para fazer o mesmo exercício com o mesmo produto de 137 reais, então eu peguei lá o percentual do custo fixo mais o percentual do custo variável, ou seja, aqueles custos que eu tenho só quando eu vendo, impostos, comissões, mais o percentual do lucro que eu quero, quando eu fiz isso, eu cheguei aqui, a 100 menos 13,5 que é o meu custo fixo, aqueles 60.500, eles representam na minha operação 13,5%, mais 36%, que são os custos variáveis, 10% da comissão e 26% dos impostos, e eu queria lucro de 20%, a conta é 100 dividido por 30,5, 30,5 é o resultado de 100 menos 69,50, eu vou chegar no markup de 3,28, se você lembrar do índice mágico que eu usei lá no começo, ele era de 2,5, aqui apareceu de 3,28, ou seja, quando eu faço a conta certa, aparece um índice, número que é bastante diferente do número que eu estou, do que o número que eu estava achando, tá, então, os princípios básicos para que isso funcione é, primeiro, não considere só os custos de aquisição ou de produção, considere também os custos fixos, o rateio dos custos fixos, a segunda coisa que você precisa levar em consideração é colocar no lugar certo os percentuais, calcular, né, os percentuais dos custos variáveis e do lucro no lugar certo, se você fizer essa conta aqui, você vai ver que vai dar alguma coisa em termos de arredondamento, 450 e alguns quebradinhos, tá, mas a conta é exatamente a mesma e a fórmula que a gente usa, Flávio, para embutir, né, os percentuais sem saber ainda qual vai ser o meu valor final é esse aqui, portanto, se você acha que é 2.5, a ideia, faça a fórmula desse jeito e se você fizer a fórmula desse jeito, você vai perceber se é 2.5, se é 3, se é 3.28, você vai chegar nos valores certos, tá bom? Bom, uma vez que a gente chegou até aqui, eu vou fazer agora um depara desses valores para as particularidades do e-commerce e vou mostrar como é que nesse exercício eu coloquei as questões de e-commerce e vou abrir a planilha agora com as questões de e-commerce para vocês, tá certo? Então, que coisas eu estou considerando? Eu estou considerando 7 coisas que no meu ponto de vista são essenciais, pode ser que na tua empresa exista a oitava, pode ser que na sua empresa sejam só 5, tá bom? Mas na minha eu considerei essas variáveis aqui, manutenção da plataforma de e-commerce, taxas de cartão e registro de boleto, análise de risco e antifraude, o gateway de pagamento, produção de fotos, produção de cadastros, SEO, por exemplo, embalagem e frete. Antes de seguir, deixa eu só responder uma pergunta aqui da Bárbara, a Bárbara está dizendo assim, você pode diminuir o markup sem interferir no lucro? Pode, não tem problema nenhum, entendeu? De verdade, o que vai acontecer é que aí você não está embutindo o lucro, você está chegando no preço e depois está aplicando o lucro, ok? Se você não chegar, se você não fizer a fórmula desse jeito, você não vai conseguir. E assim, de qualquer forma, o jeito para você preservar o seu lucro é sempre embutindo. Se você não não estiver embutindo, dificilmente você vai preservar o seu lucro. Bom, aplicando aqui as questões específicas de e-commerce, vou seguir aqui e aí a gente vai explicar algumas coisas importantes. Primeira coisa, manutenção de plataforma de e-commerce. Eu tracei três tipos, a minha eu disse que é variável, então assim, o Bruno está perguntando por que é variável? Bruno, a minha é variável, porque eu escolhi um modelo que trabalha com variável, vou explicar aqui, tem três modelos, a primeira é você ter custos de equipe, se você tiver a plataforma sendo desenvolvida pela sua equipe interna, isso deixa de ser variável, não está calculado sobre a venda e ele está calculado sobre o rateio, porque aí é gente trabalhando na sua equipe para fazer a sua plataforma e manter o data center. O modelo que eu escolhi foi esse aqui, o dois, eu escolhi uma plataforma em SaaS, tá certo? Em que eu pago 2% do faturamento da loja? Esse é o modelo que eu escolhi. Então assim, se eu tenho esses 2%, é porque eu tive venda, se eu não tive venda, eu não estou pagando nada. Eventualmente, alguma plataforma pode combinar fixo e variável, vira para você e fala assim, eu quero receber 500 reais, mil reais todo mês, e além disso, eu quero receber um percentual. Se ele combinar as duas coisas, Bruno, o que você vai fazer? Você vai pegar a parte que é fixa e vai colocar ela no custo fixo e vai ratear. E aí você vai pegar o variável e vai calcular o variável somente sobre o faturamento. Essas diferenças, até por isso, eu cito três exemplos. Tem um terceiro exemplo aqui, que às vezes você tem um fornecedor, mas esse fornecedor ele cobra uma mensalidade fixa, não é a sua equipe que está fazendo, é um terceiro, mas ele tem uma mensalidade fixa em vez de percentual sobre a plataforma. Então se for mensalidade fixa você vai mudar o exercício, tá bom? É que do jeito que eu escolhi, eu escolhi o modelo em SaaS, então por isso eu coloquei naquele lugar. De novo, gente, não existe fórmula ideal, cada negócio é diferente, então você precisa entender o seu negócio e aplicar a partir das premissas do seu negócio. Bacana. Então tem aí algumas plataformas aí que você pode escolher que tem esses modelos que eu falei. Até porque se alguém não está no e-commerce ainda pode ver. taxa de cartões e boletos. Essas taxas elas influenciam diretamente na transação. As de cartões já influenciavam na transação e agora os boletos terão um valor também, então todos os boletos a partir da Febraban 15 de 2005 eles precisarão ser registrados. então se você precisa registrar obviamente esse é um valor que você vai ter que considerar toda vez que você vender com o boleto você tem um valor toda vez que você vender com o cartão você tem um valor sendo atribuído a isso. Análise de risco vai pelo mesmo caminho ok? Então você tem análise de risco você coíbe um monte de problemas você evita um monte de fraudes mas eles também te cobram normalmente um percentual ou um valor fixo lá para que cada transação que passe pelo antifraude seja remunerada. É importante ter antifraude? Aqui tem os números do ano passado onde em 2014 3,98% das compras no e-commerce tiveram algum tipo de fraude o principal lugar de onde vem as fraudes no ano passado foi o Nordeste tá bom? Então essa é uma segunda coisa a terceira e aí tem mais alguns números para você saber por região quais são os produtos em 2014 que tinham maior incidência gateways de pagamento então eventualmente você fez lá o contrato com a Cielo mas você também está operando por um gateway porque você não conseguiu integrar a Cielo e rede diretamente na tua plataforma então além de pagar para a Cielo e para a rede você está pagando também por um gateway tem gente que paga só para o gateway tem gente que usa um subadquirente que é diferente ele faz o antifraude junto então tem modelos diferentes eu estou contando como é que eu fiz aqui no meu modelo eu usei essas coisas aqui então tem aqui o gateway passa pelo adquirente o adquirente pela bandeira e aí pelo emissor tem um exemplinho aqui de como é que isso funciona a quinta coisa importante é que eu preciso produzir fotos eu preciso eu preciso produzir cadastros eu preciso produzir descrições boas então assim tudo isso tem um custo eventualmente você está contratando uma agência para fazer isso e aí você está pagando lá por produto eventualmente você está fazendo isso dentro de casa esse por exemplo é o site da Gisele Bint é um dos nossos clientes aqui e aí obviamente você percebe que a produção que foi feita só para essa foto você já imagina que isso não foi feito dentro de casa quer dizer tem todo um trabalho e custos envolvidos que você precisa repassar nesse produto especificamente aqui é o da Marabras a mesma coisa tem custos também cliente nosso então tem custos para produzir e manter fotos cadastros esse tipo de coisa funcionando outra coisa importante embalagem então as embalagens são outro custos toda vez que você vende então a Amaro aqui um cliente nosso ela põe uma caixinha ela dá um lacinho ela manda uma cartinha de obrigado eu preciso entender se eu vou fazer 100 vendas quantas eu preciso de 100 caixinhas se eu vou fazer mil vendas eu preciso de mil caixinhas quer dizer eu preciso ter o custo dessa embalagem está aqui a embalagem da Gisele Bint uma sacolinha da Flores Online que é nosso cliente também que é uma caixinha até mais rebuscada então assim você precisa colocar tudo isso lá daqui a pouco eu vou mostrar a conta que eu fiz para poder colocar tudo isso aí você tem fretes toda vez que você vende você tem fretes você está dando frete grátis para o teu cliente teu cliente está está se bancando mas a contrapartida disso é que você está arcando com esses fretes então entender o melhor frete também é muito importante certo? então essas são as sete coisas onde é que estavam essas sete coisas? lá naquela planilha inicial que eu mostrei para vocês está aqui nos 10% portanto para esse produto aqui só única e exclusivamente para operar o e-commerce eu estou gastando 45 reais dentro da minha operação então eu fiz o exercício sem mostrar o que era e agora eu estou abrindo o que era então aqueles 45 reais representam o percentual que eu pago para a plataforma o percentual o percentual que eu pago para boleto e cartão o percentual que eu pago para antifraude o percentual que eu pago de gateway o percentual que eu atribuí para fotos e cadastros o percentual de embalagem e o percentual de fretes ou seja no meu caso e para o meu exercício isso custou 45 reais 10% do valor da minha operação toda vez que eu vendo um produto ok? se você tem uma situação diferente de repente aqui em vez de plataforma você está com marketplace o marketplace sozinho está levando 12 então você precisa refazer essa conta para chegar no valor ideal ok? então assim de novo eu mostrei todos os detalhes para chegar aqui e abrir para vocês então independente do seu custo é de aquisição ou de produção você tem lá os 198 reais aí você tem 10% que tem a ver com as comissões que você paga plataforma cartão boleto antifraude queito e fotos cadastros embalagem fretes 26% de impostos eu abri a conta dos impostos cheguei aqui nos 360 reais usei aquela formulazinha do markup para atribuir os 20% de lucro que eu queria dentro da forma meu preço de venda portanto é 450 reais ok gente? de novo se eu estivesse usando o sistema de gestão aqui um exemplo eu não lembro quem tinha me perguntado lá eu não sou produção eu sou e-commerce então aqui é um exemplo onde o produto é a mesma ficha de custo em vez de você abrir a ficha técnica com todos os detalhes o jeans tal aqui é o produto que foi adquirido a calça jeans por 137,50 fazendo o mesmo rateio e chegando nos mesmos valores a vantagem de você ter um sistema de gestão é que por exemplo aqui eu tenho o markup 1, 2 e 3 então eu tenho preços aqui 450, 450 e tenho um preço aqui de 404 que é o último o que eu fiz para chegar nos 404 eu diminui aqui o meu lucro de 20% para 15 um sistema de gestão vai te ajudar a fazer esse tipo de simulação de forma mais fácil sem você ter que fazer uma planilha e ter que ficar digitando coisas lá porque ele vai pegando todas essas informações e vai alimentando para cada uma das situações o André Scherbino aqui beleza André bom ter você aí no webinar com a gente ele está comentando que é legal até esse tipo de simulação porque eu conseguiria saber na promoção aqui enquanto está tudo bem não é promoção eu estou ganhando 20% quando chegar na promoção eu vou ganhar um pouquinho menos aqui eu vou ganhar só 15% mas meu preço vai cair de 450 para 404 e aí você não faz uma promoção sem saber exatamente qual é o valor que você tem que pôr e não dar desconto direto sem saber os impactos disso no teu preço de venda beleza gente então caminhando agora e já para o final eu queria falar de duas coisas importantes a primeira é que tem alguns desafios e por que que a gente decidiu fazer esse webinar junto com o e-commerce Brasil aí nesse momento tem algumas mudanças acontecendo para janeiro e a gente entende que vocês precisam revisar a planilha de custos dos seus produtos ok então você tem convênio 93 partilha do ICMS que você tem que rever ah eu estou no simples e agora na partilha na partilha você não é mais simples na partilha você entra como contribuinte aí você tem que entender os impostos do outro estado e pagar a diferença para o outro estado sobre o valor da alíquota então você já tem uma diferença tem duas diferenças básicas na partilha a primeira é caixa se você não tiver inscrição estadual em todos os estados que você vende você vai ter que pagar a GNRE você tem que pagar a guia ou seja os impostos que você normalmente fecharia na virada do mês e pagaria lá pelo dia 15 20 do mês seguinte você vai ter que pagar esses impostos a diferença a guia que tem que andar com a mercadoria você tem que pagar agora você acabou de emitir a nota você paga a guia tá então esse é um problema depois disso você tem ICMSST tá então tem uma mudança você tem uma adicional de substituição tributária também aí de acordo com a SNF0493 é uma mudança que está vindo agora para quem vende celulares por exemplo que tinha a lei do bem ajudando aí você vai ter o retorno do Piscofins que estavam isentos então naquela conta na minha conta lá que eu coloquei Piscofins para aquele produto jeans muita gente não colocava Piscofins porque estava vendendo o celular e agora vai ter que colocar 11,75 de Piscofins tá então isso vai mudar e a última que eu já falei anteriormente que é o registro dos boletos bancários você tem que registrar 100% dos boletos e vai arcar com custos inclusive daqueles que não foram pagos então esse é o momento e por isso a gente quis apresentar de forma bem didática bem razoável para vocês um exercício não tem tempo para mostrar vários mas pelo menos um exercício para que vocês já comecem a fazer a revisão da planilha de custos de vocês para o começo do ano que vem tá bom para concluir agora eu vou só falar um pouquinho de como é que porque assim tem o outro lado da coisa a gente só olhou para dentro da empresa e como eu falei lá atrás você tem ambientes internos e externos o ambiente interno são os seus custos e as suas despesas o ambiente externo ele é a demanda e a concorrência e aí eu queria dar algumas dicas para você lidar direito com isso primeira dica você sabe quanto o consumidor está disposto a pagar pelo seu produto essa é uma decisão que varia de pessoa para pessoa o Mauro está perguntando aqui se é 11,75 ou 9,25 na verdade Mauro era 9,25 mas no retorno agora o governo subiu um pouquinho então foi para 11,75 subiu 2,5% essa é a última informação que o meu pessoal da IOB passou para a gente aqui então realmente teve uma mudança eles não só voltaram como eles subiram um pouquinho então quanto é que o consumidor está disposto a pagar isso varia de pessoa para pessoa e aí é importante você se perguntar eu consigo agradar o consumidor que eu quero e ainda aumentar os meus lucros então assim o que isso tem a ver com a demanda e aí tem um conceito que chama elasticidade de preço em relação a demanda que eu queria compartilhar com vocês aqui eu não sei se você já fez isso de forma sistemática como a maioria dos caras fazem um teste AB do front da loja virtual e eu queria te recomendar fazer um teste AB de lucros de rentabilidade tá certo experimenta aumentar um preço de um produto ou reduzir o preço desse produto e vê o que acontece com os teus lucros tá bom analisar realmente a lucratividade de um ou outro produto aumentando o preço aí você vai entender direito se realmente faz sentido fazer essa movimentação até você encontrar o que a gente chama de ponto de preço tá certo que é o preço ideal que você não precisa ficar movimentando demais para vender do jeito certo a Amanda está perguntando se eu recomendo se eu indicaria alguma ferramenta para automatizar a maioria dos sistemas ERP pensados para e-commerce Amanda assim como o Emilenio que é o nosso caso aqui a gente tem análises de rentabilidade do pedido do produto da venda tá então a maioria já consegue te dar nativamente isso se o ERP que você está usando não está te dando isso de repente você teria que ter um BI uma outra ferramenta acoplada porque assim isso é uma coisa quente que está acontecendo no dia a dia então para você subir o preço ou derrubou o preço e você quer analisar você precisaria ter alguma ferramenta plugada né para poder fazer e eu não sei se isso é vantajoso de verdade tá o Felipe está perguntando se ele consegue acessar a aula depois Felipe você consegue eu vou deixar meus contatos aqui eu te mando me mando um e-mail eu te mando o PPT e também o pessoal da e-commerce Brasil vai disponibilizar no YouTube tá bom então como é que eu queria fechar essa questão de demanda aqui com vocês de mercado tá é importante que você entenda o ponto de preço qual é o preço que maximiza os seus lucros às vezes quando você começa a entender a planilha você vai descobrir um produto que naquele produto você tem uma vantagem de preço e aí é vai fazer sentido para você ok segunda coisa importante que é concorrência eu preciso entender qual é o meu mercado eu estou no mercado com uma concorrência para grandes players tá ou eu estou no mercado fragmentado tá qual é a diferença desses dois mercados mercado dominado por grandes players é aquele mercado que você está brigando por preço o tempo todo tá e aí o mercado fragmentado é um mercado que você não tem ainda um player único se posicionando então fica mais fácil de você fazer alguns experimentos é fica fica bem mais simples de você concluir alguns experimentos aí tá bom é então fica é dificilmente você você não vai conseguir ficar testando nesse mercado já no mercado dominado por players aqui sim amando acho que vale a pena uma ressalva é quando você está no mercado de grandes players né existem ferramentas de precificação dinâmica que elas ficam e são robôs que ficam olhando é os sites dos teus concorrentes analisando esses preços e aí te dando retorno alguns deles automatizam inclusive as respostas então por exemplo você falou é meu preço ele pode ficar um pouco acima ou um pouco abaixo agora de novo esses produtos eles estão analisando subida e descida de preço eles estão analisando a tua concorrência eles não estão fazendo eles não estão fazendo uma análise do teu custo e eles não estão olhando para a demanda tá bom é só análise realmente de de diferença de preços em concorrentes ok o Bruno tá perguntando aqui se serve pra loja virtual e pra física igualzinho onde eu coloquei comissão lá você provavelmente na loja física vai substituir o marketplace o frete e tal pelo cartão mas a embalagem tá lá na loja física o percentual de imposto todas as outras coisas estão lá ok concorrência ainda você tem produtos similares e produtos de baixa concorrência produtos similares por exemplo pneu o cara as vezes faz opção por marca de pneu mas uma boa maioria das pessoas acaba podendo comprar produtos substitutos ou seja eu não sou fiel a uma determinada marca de pneu eu compro o pneu na medida que eu preciso pra o meu carro tá rodando numa boa então esse é um mercado mais competitivo quando você vai pra produtos como por exemplo que tem relação com estilo de vida marca conceito moda esses são menos flexíveis são mais flexíveis e eles tem uma concorrência relativamente mais baixa Amanda de novo você tá falando em preço do ponto de equilíbrio mas de verdade o que você vai ter é comparação dos preços de mercado ok antes disso tem que fazer uma boa ficha de custo e entender o teu preço de venda porque se você não entender você só se basear no mercado se o mercado baixar demais e o cara que baixou demais ele tem dinheiro pra queimar e você pode tá queimando dinheiro e você não tem dinheiro pra queimar de repente tá tô supondo não sei como é a tua empresa mas eu tô supondo aqui que de repente um cara pode ter mais dinheiro pra queimar do que você e aí isso pode trazer algum transtorno por isso você deveria ter um número e falar assim esse é o mínimo que eu posso vender pra ter pra chegar onde eu quero pra poder a minha empresa continuar crescendo pra fechar nosso papo aqui gente eu trouxe mais três coisas três dicas aqui que eu quero que vocês pensem muito bem e que vocês analisem no dia a dia depois de feito lá a tua planilha você sabe o preço de venda fique atento à aquisição de novos clientes no e-commerce a gente sabe que a aquisição de novos clientes tem um custo alto então fique muito atento aos investimentos que você está fazendo na aquisição de clientes segunda conheça os detalhes do preço você vai descobrir custos dentro da tua operação que você vai falar assim eu não sabia que isso existia precisa entender minuciosamente se na hora de pegar os custos fixos e ratear isso não bater com o teu fluxo de caixa você precisa de uma atenção especial e a terceira coisa que é uma metodologia que eu defendo pra caramba que é você entender o GM Roy o que é o GM Roy é você entender o giro do teu produto encontrar o giro então você descobriu que um produto aquela calça jeans ela gira mil por mês e você descobriu que ela te dá uma margem de 20% você consegue vender ela por 450 reais numa boa o mercado compra aquilo sem nenhum problema se você descobriu qual é esse produto ou se você descobriu onde se posiciona cada um dos seus produtos porque eventualmente eu coloquei nesse produto 20% pode ser que num outro produto pra eu ficar competitivo no mercado eu tenha que colocar 15% e no outro 10% mas o importante disso é você entender quem são os seus produtos qual é o giro desses produtos e qual é a margem que cada um desses produtos vai te dar se você descobrir isso você vai eleger lá 5, 10 produtos que são o teu carro-chefe a tua curva A de repente são 20, 50 produtos mas você vai eleger os produtos que te dão muita margem esses produtos são os produtos que você tem que investir pesado ok? tem que investir pesado duas perguntas aqui rapidinho a Vera perguntou se a gente vocês vão disponibilizar os slides ou a palestra vamos disponibilizar Vera vou te passar agora nos próximos minutos meus contatos está indo para a tela então tem meu e-mail me manda e-mail eu te devolvo os slides ok? e aí se você não quiser me mandar e-mail me manda um WhatsApp com o seu e-mail porque eu vou ter que te mandar os slides por e-mail tá bom? a Maria Alice está falando como descobrir o giro Maria Alice eu não vou ter condições de te mostrar isso agora tá bom? mas se você olhar no 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 meu LinkedIn lá no meu LinkedIn você vai achar um PPT lá que fala de compras tá? planejamento de compras essa foi uma palestra que eu dei no fórum e-commerce Brasil desse ano e lá eu mostro o cálculo do giro passo a passo tá? fica fácil algumas pessoas perguntaram sobre a planilha de custo gente essa planilha de verdade ela não existe eu não fiz os cálculos ali tá? porque a fórmula é aquela então eu não tenho como te mandar uma planilha porque eu não fiz uma planilha eu só mostrei os campos ali na tela e fiz os cálculos baseados naquela telinha lá do markup onde eu dou a fórmula do markup tá bom? então se você se você pegar aquela fórmula do markup você vai conseguir fazer numa boa é... eu tô até olhando aqui na internet tem um monte de planilhas aqui de de formação de preço de venda disponível eu não posso recomendar nenhuma porque eu não conheço eu não sei dizer se estão certas ou erradas mas de verdade o que você precisa fazer é pegar aquela forma do markup pra poder atribuir aos seus produtos e seguir as regras do que eu te falei aqui entender direitinho como é que você faz o teu preço e a partir disso sim você vai conseguir fazer isso numa boa tá bom? a Alexandra tá falando aí também que vai me adicionar no LinkedIn já teve aqui 17 pessoas nesses dois minutos que eu coloquei aqui 17 pessoas que me adicionaram no LinkedIn vocês são muito rápidos viu e realmente lá no meu LinkedIn você vai ver que tem uma série de coisas lá esse por exemplo de preços tem algumas coisas de workflow pra você facilitar o teu pedido de venda ser mais ágil tem algumas informações lá ok gente eu queria muito agradecer todos vocês não sei se alguém ainda tem alguma algum questionamento vou abrir agora o meu WhatsApp aqui já tá maluco gritando aqui que tem uma galera pedindo PPT mas eu ainda vou deixar Erika obrigado aí pelo feedback Felipe obrigado pelo pelo feedback também agradeço vocês é uma pena que a gente tem pouco tempo eu tenho que falar algumas coisas corrida Sherbino um abraço cara faz tempo que a gente não se vê aí vamos falar todo mundo aí que tá agradecendo agora a Juliana André Simone Evandro Marcos Paulo obrigado se tiverem mais algum questionamento tô a disposição aí Fernanda também tem uma galera aqui falando Juliana Daniel agradeço muito aí vocês pela paciência espero que tenha sido útil e conto com vocês aí nos próximos tá bom quero desejar um ótimo fim de ano pra todo mundo pessoal do e-commerce Brasil obrigado pela oportunidade de novo de compartilhar um pouquinho aqui com a galera e sem palavras aí pra agradecer como vocês são gente boa de não só de abrir o espaço mas também de de fazer toda a divulgação e de fomentar o tempo todo é coisas boas aí pro nosso e-commerce excelência em e-commerce né essa essa é a ideia tá bom gente eu vou encerrando por aqui obrigado qualquer dúvida à tua disposição aí o whatsapp e-mail me adiciona no linkedin e a gente vai conversando um abraço e aí e aí Obrigado.